salve galera para na estrada vim até aqui parque guarapiranga mostrar aqui um pouquinho pra vocês como esse lugar é lindo e sensacional muita trilha lugar sinuoso aqui o local era uma fazenda uma chácara né é de café plantação de café daí foi reflorestada com a eucaly a prefeitura passou a utilizar a área como viveiro em setembro de 1974 o parque foi inaugurado 52 espécies sendo um réptil lagarra do teio dois mamíferos e 49 de aves dessas árvores o que se destaca ou das aves é o ufo do mato jacu touro jacupiranga guarapiranga é um termo tupi antigo que significa guará o guará vermelho né que é uma ave que nasce de de tão escuro o peito branco aí a medida que vai crescendo acho que um ano vai ficando vermelho uns dizem que é por conta da sua alimentação também mas aí galera aqui é um lugar onde você se sente perto da natureza abraçada a natureza né e muita trilha aqui muita trilha e ela foi reflorestada com o eucalypto né ó aqui é uma outra trilha aqui mais pra cima tem outra aqui tem uma trilha se eu subir né atrás é um lugar muito lindo ali vai a trilha uma tela em cima é que dali eu volto ó o pássarozinho ali ó é uma área muito grande de verde de verde né natureza o nosso cheirinho aqui de terra molhada tem aquela parte ali mas galera ali embaixo a trilha dá uma volta então eu vou seguir aqui direto vou voltar e pegar mais lá do outro lado espero que tenham gostado do vídeo calorzinho aqui na terra da garoa e as margens do da represa agora viranga e aí 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 compartilha me siga lá no instagram fiquem à vontade deixar o like né fortalecer fortalecer é gratificante fazer esse trabalho não sei vocês eu me lembro nossa isso aqui me lembrou um pouco o jurassic park eu viajo é o mundo perdido de guarapiranga olha essa árvore galera lá do outro lado tem o parquinho para as crianças é um parquinho aqui é tudo limpo é bem organizado e tem umas placas cada placa vai do outro lado na trilha de pedra aí vai mostrando assim um pouco essas placas e lá atrás galera é o meu guarapiranga lá atrás está a represão fica um pouco um pouco mais distante mas o rio está aí na parte azulada e o azar está na frente onde a copa e a árvore a copa das árvores se cobriu um pouco mas está do outro lado o rio na parte azulada que vocês conseguem ver mais claro é uma placa aqui de atenção alto risco de afogamento neste local indiana jones né é isso aí eu vou descer essa trilha aqui debaixo tem uma trilha aqui aí você sai nessa trilha aqui aí tem outra aqui na frente aí aqui da outra trilha e aí Vamos lá. Tem uma outra lá em cima também, uma outra trilha. E aqui é assim. Aqui tem outra trilha. Aqui tem mais uma. 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 Vamos lá. Vamos lá. Pronto galera, quem já está chegando perto, é que já é a trilha das pedras. Vamos lá. 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 Vamos lá até o outro lado. É aqui em cima. Que é uma partezinha onde tem uns Aí acima também tem outro É tipo um bosquezinho Pra você ficar sentado Cadeirinha e tal Pra você se sentir bem Fica mais abraçado a natureza Se quiser relaxar Olha essa árvore galera Olha só Só as duas no caso né Você não tem noção da altura dessa Nossa é muito alto Olha só Você tentar abraçar ela não consegue né Olha isso E aqui é a trilha da pedra Que eu falei a vocês Também tem essa aqui Essa é outra trilha Também tem umas pedras Olha só A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL